Fala galera, beleza? Só lembrando todo mundo que hoje, às 18h30, daqui a pouquinho, cara, vou estar ao vivo novamente na ESPN+, e no canal da Twitch, da ESL, pra transmitir o segundo dia de torneio de Clash Royale. É o Clash Royale na televisão, cara. E pra vocês participarem, é fácil, mandem as hashtags, hashtag BPL na ESPN, hashtag ESLBR, que tá aparecendo aqui embaixo. Mandem as suas fotos, a sua mensagem, pra você aparecer na transmissão na televisão. E mandem as suas fotos de onde você tá assistindo, cara. Algumas fotos dessas, que mandaram na semana passada, vão aparecer no final desse vídeo. Então, fica ligado pra ver se você apareceu. E vamos pro vídeo! E aí, Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês. E galera, hoje estou aqui na minha conta, 4.600 troféus. Muito feliz, galera. É o seguinte, hoje temos um desafio novo, galera. Isso mesmo. Para jogar o desafio, cumpre suas gemas no portal dos créditos, galera. Mas antes de tudo, já vai se inscrevendo, que eu vou passar aqui pra vocês o meu deck que eu tô jogando. Vai se inscrevendo no canal, pra ajudar a chegar a 500 mil inscritos. Então, vamos lá. Royale Retro, galera. Estou com 5 vitórias e 2 derrotas com este deck maluco. Golem, Baby Dragon. Temos ali a Mosqueteira, Arqueiras, Esqueletos, Zap e também o Canhão, galera. 5 vitórias, não posso vacilar. Se eu vacilar, já era, galera. Então, vamos lá. Sem mais delongas, vamos aí pra primeira batalha, galera. Primeira batalha não, a sexta batalha, né, galera. É isso daí. O Metz do clã Let'su de... Meu 31. Jesus Cristo, em nome de Jesus. Bom, vamos lá. Vamos ver aí. Vou me concentrar. Então, se eu narrar estranho, vocês já sabem. É pra tentar ganhar esse desafio que eu tô maluco aqui pra poder ganhar ele. Vamos lá. Segurando aqui a Mosqueteira. Ele não vai começar antes. Ah, colocou. Beleza, beleza, beleza. Então, vamos lá. Tá com o Gigante ali. Galera, eu vou concentrar aqui. Coloquei o Golem na frente ali, porque ele veio com o Gigante, gastou um pouquinho. E vamos ver ali se a gente consegue se defender desse Gigante. Colocar meu canhão ali no meio, pra poder ver se eu... Ai, caraca. Ele colocou ali Horda de Servos. Beleza. Vamos tentar segurar com o Zap ali. Boa! Que aí ele explode e consegue destruir ali a Horda de Servos. Pra poder se livrar dela. Bom, acho que não vai conseguir... Eu não vou conseguir dar um ataque bom agora. Então, seguramos ele. Perdemos o Golem. Nosso ataque era forte, mas não deu muita coisa. Beleza. Eles vieram ali fortes também. Então, vamos lá. Vamos segurar ali o Matz. E vamos contra-atacar, galera. Já veio com um bombardeiro. Vamos montar ali agora bacana. Pra gente ver se consegue ali pegar o Matz aí. Ih, caraca. De calça curta. Vamos lá. Coloquei ali o Baby Dragon. Coloquei a mosqueteira. Preciso segurar ali. Agora esse... Nossa, meu Deus. Segura, segura. Peraí, peraí. Segura. Segura, segura. Ciruga. Meu Deus. Bom, tomamos muito dano, galera. Isso não foi bom. Tô começando a ficar com medo, galera. Tô começando a ficar com medo. Beleza. Vamos lá. Baby Dragon. Ali vai dar nada. É, o Baby Dragon dele vai vir, mano. Bom, não posso deixar ele dar dano ali. Não posso deixar ele dar dano ali. Então vamos chamar aqui com o canhão. Vou perder o canhão, mas não vou deixar ele dar dano. Minha torre tomou muito dano e qualquer vida que ele tirasse ali ia ser complicada. Porque ele tá na vantagem. Não tá muito bom, galera. Não tá muito bom. Esse deck é muito maluco, realmente. Dá uma sofrência pra poder ganhar as partidas com ele. Ganhei cinco ali, mas vocês viram que eu perdi duas, galera. Eu não queria trocar de deck. Porque eu tô muito acostumado a jogar com Golem também na conta principal. no multiplayer. Ai, caraca. Vamos, vamos, vamos. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, Baby Dragon. Vai, vai, Baby Dragon. Boa. Beleza. Agora se eu segurar esse... Vamos colocar o esqueletinho aqui. Se eu segurar esse gigante, pode ser que dê bom, mano. Vamos lá, bruxa. Bruxa. Será aí, bruxa? Agora tem que pegar aquela bruxa ali, ó. Boa. Vamos conseguir dar um danozinho lá. Achei, galera. Deu uma travadinha aqui. Vamos lá. Vamos lá. Relâmpago tudo. Relâmpago em tudo. Meu Deus. Boa. Boa, mano. Mano, minha mosqueteira conseguiu empatar o jogo. Beleza, galera. Conseguimos tirar lá atrás e empatamos. Mas ele vem com o gigante, mano. E eu tô sem o canhão. O canhão tá agora. Vou colocar o canhão agora. Beleza. Canhão ali. Agora ele tá vindo forte de novo. Com bruxa por trás do gigante. Vamos ter que segurar. Ai, caraca. Segura, segura, Baby Dragon. Ciruga, ciruga. Nossa, eu gastei. Eu gastei, mas defendi. Beleza, beleza. 900. Tirou 300 ali ainda da minha torre. Beleza, seguramos, galera. Agora eu precisava contra-atacar, mano. Caraca, morre, mano. Não morre os negócios dele, mano. Caraca, mano. Vamos lá, vamos lá. Coloquei o golem ali. Vou começar por trás aqui. Eu deixei a mosqueteira. Ela vai dar, acho que, 2 danos lá. É, deu 2. Beleza, tá bom. E aí eu vou me defender aqui desse gigante. Tentar contra-atacar de novo. Zapzinho lá de novo pra tentar matar tudo ali. Beleza. O gigante vai cair aqui, galera. Agora é a hora, hein. Agora é a hora de chegar. 594. Meu Deus. 400. Meu Deus, tempo extra. Mano, eu não posso vacilar. Não posso vacilar. Pera aí, gente. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos, vamos, vamos. Mano. Meu raio não consegue... Nossa, mano. Segura, segura. Segura. Boa. Ele colocou junto, mano. Meu dragon vai dar conta. Boa. Beleza. Mano, o meu relâmpago não dá. Eu tenho que tirar um pouco de dano daquela toy pra poder usar o relâmpago pra finalizar. Ele tá vindo com o gigante. Não posso arriscar agora. Vamos lá. Vamos defender desse gigante. E aí a gente tenta fazer alguma coisa diferente. Cadê o zap? Preciso dar mais uma zapada lá, mano. Mais uma zapada. Nossa, mano. Beleza. O gigante caiu. Bom, não tá tão ruim pra gente, galera. Não tá ruim pra gente, galera. Tá meio que empatado, mas... Ai, caraca. Segura, segura, esqueletinho. Beleza. Segurou. Vai, baby dragon. Vai, baby dragon. Você. Nossa, moleque. Nossa, agora já era. Chorinho. Chorinho, moleque. Chorinho pra ele. Chorinho pra ele, moleque. Chorinho pra ele. Vai. Moleque. Mais um chorinho. Mais... Não, agora... Moleque. Ganhamos. Vamos zoar mais um pouquinho? Vamos. Vamos zoar mais um pouquinho, então. Vamos zoar um chorinho de leve. Chorinho de leve. É isso daí, galera. Mais um chorinho. Conseguimos levar aí a nossa sexta batalha, manos. Nossa sexta batalha. Conseguimos seis vitórias aí. E pegamos aí esse desafio Royale Retro. Vamos coletar aqui os três mil de ouro. Beleza. Ajuda bastante. E esse baúzinho aqui que deve ser uma delícia, cara. Meu Deus do céu. Vamos lá, vamos lá. Seis centos de ouro. Mais arqueiras. Meu Deus. Três mosqueteiras. Ó, veio bom. Tá bom, tá bom. Não vou reclamar. Espíritos de fogo. E beleza, vai. Veio três mosqueteiras. Não vou reclamar. Conseguimos ganhar aí o último desafio do Clash Royale. E é isso daí, galera. Deu muito bom esse deck maluco que eu consegui inventar aqui para o nosso jogo no Clash Royale. No Royale Retro. Então, galera, muito obrigado aí a todo mundo que acompanhou até o final. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Deixe o seu like. Ah, e acompanhe as fotos agora de quem mandou para mim na semana passada. E participem também. Manda para a gente nas hashtags que eu coloquei no começo para você aparecer na transmissão. Tamo junto, galera. É nóis. Um abraço. Fui! Fico sem saída. E hoje nós grita pra revida. Cicatrizando as feridas. Agora é pista. Presença na lista. Capa de revista. Entrevista. Conquista. E adiça as medidas. Que tão arrependida. Eu tô tirando onda. Fique vida mitigã. Vão querer...